Com cartazes e faixas, alunos da Rede Pública Municipal de Ensino participaram do encerramento do projeto da Paz, que foi realizado em aproximadamente 15 escolas de Parnaíba, que foram beneficiadas com toda a programação educacional. Bom, assim, nós começamos desde maio, né, quando o Neve nos chamou, chamou as escolas para fazer a capacitação. Em seguida, nós começamos o nosso planejamento na escola. Fizemos nosso plano de ação com os professores. Em seguida, a gente abriu o projeto para os pais, para a comunidade e depois para as crianças. E a partir disso, nós começamos a trabalhar a questão do projeto, que é a violência, a cultura da paz nos espaços educacionais. O projeto, que trouxe o tema Construção da Cultura de Paz nos Espaços Educacionais, teve seu início em maio deste ano. Todas as atividades foram realizadas em parceria com o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica de Parnaíba, o Neve. A culminância do projeto foi realizada no bairro João XXIII, com a participação de alunos, professores e pais, que se envolveram em toda a programação, que teve dentro dos seus objetivos a participação da comunidade nesta luta contra a violência. Foi todo um processo, para eles conhecerem a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha. Então, assim, antes de tudo isso, nós passamos por palestra, o Neve teve essa parceria com a gente, e hoje nós estamos fazendo a culminância, chamando a comunidade também para fazer esse grito da paz com a gente. Já que nós precisamos tanto dessa paz, tanto na sala de aula, como fora dela, na família, enfim, na sociedade como um todo.